28 novos juízes tomaram posse nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, durante sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará. A solenidade, realizada em formato híbrido, ocorreu na ESMEC, Escola Superior da Magistratura, e foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do TJCE no YouTube. A chefe do Judiciário cearense, desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, conduziu a cerimônia. A magistratura é mais do que uma investidura formal de responsabilidades. É, sobretudo, o chamado a um trabalho de formação contínua, de inestimáveis aprendizados, de humanização da justiça, de desafios administrativos e hermenêuticos. Proferir decisões que impactam na vida de uma sociedade é uma tarefa que exige desprendimento, coragem, sabedoria, qualidades que cada um de vocês demonstrou ao escolher assumir a magistratura. Paulo Henrique Lima discursou em nome dos empossados. Natural de Fortaleza, ele escolheu a comarca de Itarema para iniciar as funções e conta que antes de passar no concurso para juiz, já integrava o Poder Judiciário Estadual como analista. Iniciar a carreira na magistratura é a realização de um sonho. Eu ingressei nos quadros do Serviço Público do Tribunal de Justiça do Ceará em 2015 e é aí que esse sonho aflorou, ele retornou com muito mais vigor, com muito mais força e sabendo que eu tenho muito a contribuir com a sociedade, eu me dediquei nos estudos, eu abdiquei de muita coisa, tive o suporte da minha família e consegui finalmente, após tanto esforço, tanta dedicação, a aprovação e hoje a posse no concurso da magistratura do Estado do Ceará, meu Estado Natal. E eu sou muito feliz e tenho certeza que tenho muito a contribuir com a sociedade cearense a partir de hoje. Natural de Barbalha, Anitta Araruna é uma das dez juízas empoçadas. A magistrada, que já foi oficial de justiça do TJCE e promotora do Ministério Público da Bahia, optou por iniciar a nova carreira na comarca de Alto Santo. Nós mulheres ainda temos sim um lugar para alcançar e ver tantas mulheres dividindo essa turma comigo, participar dessa sessão tendo como presidente a desembargadora Nailde, é realmente um momento ímpar e um momento de mostrar que nossa luta feminina vem ganhando cada vez mais espaço e que nós estamos alcançando nossos lugares. Ao todo, 32 novos juízes vão reforçar o poder judiciário cearense. É que na próxima quinta-feira, dia 21 de outubro, outros quatro candidatos aprovados no concurso vão tomar posse durante sessão do pleno do TJCE. É uma força tarefa que vai chegando para essa prestação jurisdicional ao cidadão. O Tribunal de Justiça, ao longo do tempo, vem acrescentando cada vez mais profissionais do ramo do direito, seja na magistratura, seja no quadro de servidores. E hoje, considero que o poder judiciário cearense está em festa. E na qualidade de presidente, quero dizer a cada um, sejam bem acolhidos aqui no nosso estado do Ceará e a gestão está ao dispor de cada um. É um momento de suma importância para a carreira dos novos colegas e principalmente para o jurisdicionado. Na medida em que vão atuar em comarcas que não tinham juízes titulares, onde juízes tinham que acumular suas atribuições na comarca de titularidade nessas comarcas, e agora, com a posse dos novos colegas, eles vão poder se dedicar exclusivamente a esta comarca. Ganha a comarca, ganha o poder judiciário e, principalmente, ganha o juridicionado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti